Popó Oxe, menininho galego Eu quero te pegar, tô te esperando, viste Eita É um grande lutador, mas o meu sonho é lutar com ele É mesmo, bicho Ele é um grande lutador, ele deu um nome pra Bahia O nome incrível pra Bahia ele deu Mas pro Brasil também, ele é um grande lutador Corta essa imagem aqui, bota aqui Fala ali que tu é afim de pegar, Popó Popó, você é um grande lutador Você deu um nome muito grande pra Bahia e pro Brasil Mas o meu sonho é não estar com você, Popó Que eu ganho o que perco, que você não estar com você Maior coisa eu sei, 10 assaltos Ele deu 5 Caralho É Pernambuco, meu irmão Tá feito desafio, hein Popó, agora é contigo, Popó E não vem com aquela desculpa de, ah, eu não quero pegar um véi Vem te embora, Popó Vem te embora, Popó É 85 a lapada